E aí, Pedro da Detona Punk, você é louco, cachorro, aí não faz mais isso não, caralho, no banco, cachorro, a vida se espalha, ele gosta de um tang, agora vai virar suco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.